Fala pessoal, beleza? Então iniciando aqui o nosso projeto, a gente vai aqui na AWS e vamos criar o nosso bucket S3, tá? Para esse nosso validador de arquivos. Então aqui a gente vai entrar aqui no S3 e a gente vai criar um bucket. Esse bucket ele não tem nada de especial, vai ser um bucket comum e a única diferença aqui dos que a gente já tinha criado é que a gente não vai deixar ele público, tá? Beleza, vamos clicar aqui em Create Bucket. Tá, aqui a gente vai colocar o nome para esse nosso bucket, vou chamar ele aqui de validador-arquivo. Coloca aqui no Norte da Virgínia, a gente vai descer, não vai ter o acionamento e Create Bucket. Prontinho, nosso bucket criado, tá? A gente vai voltar agora no Pesquisa aqui no nosso console e a gente vai digitar aqui SNS e a gente vai criar agora o nosso SNS, tá? Nosso Simple Notification Service. Tela do SNS aberto, a gente vai criar agora aqui um tópico, vamos chamar aqui de tópico validador, tá? Aqui arquivo validado, arquivo validado, pois será só notificado depois que o nosso arquivo foi validado e clicar aqui em Next Step. Aqui ele pergunta qual o tipo de SNS que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar aqui o Standard, tá? A gente não vai mexer mais nada aqui, só clicar em Create Tópico. Tópico criado e aqui para utilizar ele aqui pelo console é bem tranquilo, bem simples. A gente simplesmente clica aqui em Publish Message, tá? E a gente envia uma mensagem aqui e ele notificará todos que estão inscritos. Vamos fazer aqui um exemplo, vamos nos inscrever aqui nesse tópico. Eu posso criar aqui um subscription, alguém inscrito aqui nesse nosso tópico. Qual protocolo que a gente vai utilizar? Eu vou utilizar aqui e-mail, tá? Vamos colocar aqui o endereço de e-mail, vou colocar aqui formaçãocloud.gmail.com E vamos clicar aqui em Create Subscription. Agora, se a gente voltar aqui para o nosso tópico, vai mostrar que eu tenho alguém inscrito já e está pendente de confirmação. Então, eu preciso abrir meu e-mail aqui e confirmar que eu vou estar inscrito aqui nesse tópico. Então, vamos abrir aqui o e-mail e vamos confirmar aqui essa inscrição. Pronto, aqui com o nosso e-mail aberto, chegou aqui o e-mail de confirmação. A gente vai clicar aqui em Confirme para a gente estar inscrito ali no nosso tópico. Ele falou que a gente se inscreveu aqui com sucesso. Vamos voltar aqui agora para o nosso tópico. Vamos atualizar aqui a página. E agora sim, o status aqui desse item aqui agora está confirmado, tá? Então, agora com isso eu consigo vir aqui em Publish Message e mandar uma mensagem. Vamos colocar aqui um assunto teste e aqui uma mensagem, tá? Somente teste. E aqui eu consigo publicar essa mensagem. Vou publicar, ela foi enviada com sucesso. Se a gente voltar aqui no e-mail, a gente agora vai ter aqui o e-mail vindo lá do nosso SNS. Teste aqui, tá vendo? Essa mensagem veio direto lá do nosso SNS. Então, aqui eu poderia ter mais de um item inscrito aqui nesse tópico. Eu poderia ter um SNS. Eu posso ter outro serviço da AWS aqui também inscrito. Então, outro e-mail. Então, aqui a opção é diversas aqui, tá? Várias opções. Então, esse aqui é o nosso SNS. Chegou uma mensagem, um tópico. Ele distribui essa mensagem para todos que estão inscritos no tópico, tá? Então, bem interessante aí. Então, esses são os dois serviços que a gente consegue criar agora aqui na AWS, tá? O próximo serviço, que é o Lambda, a gente vai construir a lógica dele primeiro para depois criar aqui também na AWS, tá bom? Forte abraço e até mais.